Oi gente, eu vim aqui hoje para apresentar para você, falar um pouquinho, digamos assim, do Programa Saúde Solidária. O Programa Saúde Solidária é uma ONG que a gente idealizou, que nós coordenamos, que já atuamos aqui na região junto com os pacientes carentes. Nós levamos serviço de fonoaudiologia e fisioterapia aos pacientes mais carentes aqui de Maringá e região. Nós estamos aqui com um folhetozinho para convidar você a ser um voluntário solidário. É o seguinte, nós trabalhamos, como nós somos uma ONG, nós trabalhamos com doações. Esse folhetozinho aqui, ele traz um pouquinho da história da Programa Saúde Solidária, do que nós fazemos, uma média dos nossos atendimentos e um pedido todo especial àquelas pessoas que quiserem adotar um paciente, ser o padrinho solidário de um dos nossos pacientes. Então, está aqui todas as informações. Se você tiver interesse em colaborar com a gente, mesmo que não seja diretamente adotando um paciente, digamos assim, mas divulgar na sua cidade, na sua região, o Programa Saúde Solidária, entre em contato com a gente, nesse endereço que eu vou deixar aí, que a gente encaminhar para vocês os folhetozinhos, para vocês nos ajudar nessa campanha. Posso contar contigo? Então, agradeço muito, muito mesmo. E em nome de todos os nossos, muitos clientes do Programa Saúde Solidária, desejo a você muita luz, muitas graças. Beijo, gente, gigante. Tchau, tchau.